Olha lá pessoal, na ilha aqui ó, do portinho. Tô aqui no portinho ó, o águia tá lá ó, ali em ação. Rapaz, olha a força daquele vento, será que tem alguma coisa ali? O que que será que aconteceu aí? Curioso hein? O que que vai sair daquela mata ali? Dessa ilha aqui do portinho. Olha onde eu tô aqui ó. Aqui é o portinho ó. Ponte do Mar Pequeno. Aqui é o portinho. Portinho ó, dá uma volta aqui ó. Dá uma volta aqui. Olha lá, dos caras da lá, do outro lado, ó. Tá pra ver daí? Tá lá o águia ó. Ó o águia lá. Tempo já ali o águia. Foi do outro lado, agora tá desse. O que que será que aconteceu aí? Esperar pessoal, vamos ver. Vamos ver. Tá nessa ilha aqui ó. Ilha aqui do portinho. Jatatzinha, Siki 20. E será que vai acontecer ali? Tá me esperando. Um jet ski chegando lá, ó. Chegou o jet ski ali, ó. Um jet ski lá. Chegou um jet ski. O cara desligou. O que que será que tem ali, pessoal? O que que será que tá acontecendo? Chegou o cara de jet ski. O águia tá lá. O jet ski tá passando, só. O águia continua lá. O jet ski tá indo embora. Um colchão boiando aqui, ó. O águia continua lá, ó. O águia está lá. O que será que aconteceu? Vamos aguardar aí. O águia foi embora. Foi embora o águia lá, ó. Foi embora. Não achou nada aí, não. Nessa ida aqui, ó. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.